Sim, eu sei. Ela ficou tão assustada. É sério? Ah, com certeza. Tipo, nem era grande coisa. Era só um inseto pequeno, mas a flor pirou. Ai minha... Ah, trolei até você! Ah, mano, tava demorando, viu? Você acha tão fabulosa. Que nem aquela vez que ela perguntou pra Angelinho se ela era bonita. Ei, Angelinho, não acha que eu sou bonita? Oh... Oh, oh! Eu me lembro disso. Eu não consigo acreditar que eu acho que nós vamos ser suas escravas. Que bom que vocês só são minhas amigas. A bolha gosta de mim também. Né, bolha? Ahn... Não, Angelinho, vale! Ai! Pino! Cadê o macaco? Ei, não é culpa minha. Ai! Tá, eu vou pegar a agulha. Sai! Ah, meu pulso! Pra quê, chagrexão? Ei! Cadê o macaco? Ok, valeu. Ei! Ei! Que pariiiil! Madeira, levanta! Tem uma vida lá fora pra você curtir! Então aproveite. A使 customer careckers AAAAARDA FORRA se acalme. chutar o madeira pode gravemente machucá lo Sabem o quanto eu me sacrifiquei!? ja você caneta, você é legal já você é legal Amigo! Pedrinha, acorda! Quê? Se você já sabe, brota na dezessete pra mata a nossa vontade! Oi, bola de neve! Oi, bola de tênis! Meu grande amigo! Ilha o caralho! Não! Tô cheio de fome! Ilha o caralho! Toda vez que eu quero ficar fazendo isso, rapaz, tô com fome! Moeda! Você é tão burro! Ei! Ai, minha nossa! Fogo! Você é tão fácil de dar tapas! Moeda, parem de brigar! Esponjo, vai tomar um banho! Tá fedendo! Desculpa! A bola de golfe não é mandona? Pode crer! Ela é tipo uma robobona! Você sabe uma robobobona? Bem, uma robô que foi construída pra ser super mandona! Eu faria de tudo pra ficar longe dela! Ou da flor, ou do madeira, ou do esponjo! Está com sorte! Ai, minha nossa! Olha a merda! O que é que tu queres? Bom, acontece que estão construindo uma ilha de luxo! É chamada de Ilha dos... Bosta! Um perímetro inteiro de paraíso! Um hotel cinco estrelas! Um cassino! Seis restaurantes! Robôs ajudantes! E o vencedor até decide quem pode entrar na ilha e quem não pode! Ai, minha nossa! Olha a merda! O que é que tu queres? Então, é... quanto é que vai custar? Nem mesmo um centavo! Nossa, que bosta! Mas e quanto aos outros? Eles também querem, sabe? Oh, eu não desistiria dessa ilha por nada! Eles também não! Então devemos resolver isso com uma competição! E nós vamos agora mostrar pra você a invenção de Marco Lino Pereira! Uma churrasqueira controle remoto! Aperto o número um, liga! Vamos nos ajudar! Vamos! Logo! Acorda! O que você tá fazendo? Saiam da minha frente! Eu preciso de espaço! Socorro, Pino! Sete! Valeu! Vamos formar uma aliança! Não seria nada mal! Vamos sim! Que? Tô passando! Foi mal a caneta! Ei, pessoal! Eu posso ser mal! Alé! Acorda! Ops! Snap! Moeda! Nunca mais! Ops! Try not to lose your head! Na está a flor malvada! Ela ainda... Ops! Vamos empurrar ela! Boa! Oh oh! Ei! Estamos voando! É mesmo! Uhuu! Oh oh! Nos levanta! Não! Consigo! Ah não! Bloco! Pedrinha! Socorro! Cadê o agaco? Opa amigo! Ha ha! Estou com os meus sapatos nos corrigadios então! Hey! Sete! Ah! O que? Segue! Estou de nojo! Aaaaaaah!!